Olá, meus amores! Eu entrei aqui na loja da Aline, que tem na Magazine Luiza, pra mostrar pra vocês as ofertas do dia. Ó, temos aqui um fogão cooktop, ó, tá vendo? Está neste valor, ele é da Filco, quatro bocas. Tem também esse joguinho de panelas, que até o meu filho cozinheiro novo, que vocês sabem, já ficou de olho. Olha o valor desse kit, R$332,41 à vista. Muito bonito, né? Ó, temos também essa geladeira, ó, a geladeira da Brastemp, olha só o valor dessa geladeira, tá bom? E vocês viram aí, né, que tem muita coisa com 70% de desconto aqui na loja. Bom, como é dia das crianças, eu não podia deixar de colocar aqui, né? Ó, tem bicicleta, tem joguinho, esse joguinho é maravilhoso, até eu quero pra mim, gente. É pra família toda dar muita risada. Temos aqui também carrinhos, ó, tanto pro menino, quanto pra menina, né? Se você tem um adolescente que quer agradar, ó, tem livros também do Harry Potter, ó, né, ó. E aqui são as demais coisas, tem celular, né, pra quem tá aí com um bolsinho bom também. Olha aí, tem várias coisas nessa loja, mas como é dia das crianças, eu vou dar ênfase aqui nos brinquedos, né? Que eu separei aqui pra sua criança, ó. Temos aqui esse joguinho de cozinha, olha que coisa mais linda. Ela está saindo aqui, ó, de R$ 78,99 por R$ 59,90 à vista no Pix, né? Mas você também pode parcelar no cartão. E tem essa linda cozinha, olha que coisa mais linda. Eu vou tá aqui mudando as peças, ó. Tá vendo? Ela vem várias coisas, toca musiquinha. Tenho certeza que a sua criança vai adorar. E claro que não é só pra menina, né, pra meninos também, ó, nós temos aqui a cor azul, né, que o seu menino aí pode ser um grande chefe de cozinha, um grande masterchef, né, só meninas que pode ter a sua cozinha. Ela vem aqui com a geladeira, ela vem com fogão, a pia, gente, é uma graça, olha só. Vem com torneirinha, então, olha aqui que coisa, que mimo, né? E ela tá super baratinha, ó, R$ 59,90 no Pix. Muito bom, né? Eu sabia que vocês iam gostar. E claro que tem várias outras coisas aqui, ó. Basta vocês entrarem aí na linha que tem, eu vou tá deixando o link da lojinha, se vocês quiserem, tá? É garantida a entrega pela Magazine Luiza, pode confiar que é sucesso. Não deixe a sua criança aí sem ter o seu presentinho. Claro que pra quem também gosta de boneca, né, quem é tradicional aí no brinquedinho, olha que coisa mais linda. Vem com mamadeira mágica e fala 62 frases. Uau, que bonequinha mais fofa. E aqui tá o valor dela, ó. Eu vou tá deixando o link da loja pra quem quiser ver as coisas aqui da minha loja, que tem desconto, tá bom? Fiquem à vontade. E também vou tá deixando um link principal dessa, do joguinho da cozinha, tá bom? Tem bicicleta também, deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês. Então, vou tá deixando aí pra vocês o link da bicicleta e o link direto da cozinha, tá bom? Mas caso vocês queiram ver outras coisas da loja, é só entrar no link da loja, que eu também vou tá deixando. Olha só essa bicicleta aqui, coisa mais linda pro seu filho, pra sua filha. Tem de menino e de menino também. Aqui tem a rosinha, mas tem azul, tem verdinha. Tá? Tem de todos os personagens, ó. Tem da Minnie. Olha só daqui, que coisa mais linda, a mais vendida aqui da loja. Ó. Olha só daqui, com certeza seu filho conhece esse personagem. Então, fiquem à vontade, tá bom? Tá deixando, então, o link direto aí de uma bicicleta e do jogo de cozinha pra quem quiser entrar. Ou da loja pra quem quiser dar um passeio aqui na Magazine Aline Aqui Tem.